No Brasil, todas as pessoas que já completaram 60 anos de idade são consideradas idosas. Para elas, desde outubro de 2003, existe o Estatuto do Idoso. O Em Dia com a Justiça foi às ruas para saber quais são as principais dúvidas que os idosos têm quando o assunto é a lei. O Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003, regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas muitos idosos ainda têm dúvidas sobre esses direitos que a legislação garante a essa faixa etária. Para tentar esclarecer alguns destes questionamentos, o Judiciário Alagoano, em parceria com o SESC, promoveu a sétima edição do projeto Dia da Qualidade de Vida do Idoso. Uma das prioridades garantidas no Estatuto do Idoso é a preferência no atendimento em bancos e supermercados. Mas muitas vezes esse direito não é respeitado. Fiquei duas horas, pedi o cara um copo d'água, o cara não me deu, não tinha banco para sentar. Aí os caras, um caixa para atender, aquela muito era de idosos, é um desrespeito. A gerente do projeto Cidadania e Justiça na Escola, do Tribunal de Justiça de Alagoas, explica que o atendimento prioritário aos idosos é garantido por lei, mas justifica que o problema está nos estabelecimentos, que ainda não se adequaram ao crescimento da população da terceira idade. Tem sim, porque o atendimento ao idoso, tanto em supermercado, como bancos, shoppings, em todos esses locais, a lei garante esse direito ao idoso. Só que o que a gente está percebendo é que o número de idosos nossos, ele tem crescido bastante. Antes a nossa expectativa de vida era de 65 anos de idade, e agora a gente viu que passou para 73 anos de idade, se eu não me engano. Então, há um número muito grande de idosos, então não está dando conta, apesar de existirem filas nos bancos e em supermercado para eles, a reclamação deles é imensa. O Estatuto do Idoso garante também passe livre nos ônibus urbanos, mas o que o seu José Unaldo não entende é porque em Maceió só tem direito a gratuidade pessoas que têm mais de 65 anos. Na Constituição é 60 anos, na Constituição é federal, e a Prefeitura aqui está filha da Constituição Federal. O Estatuto do Idoso, ele garante ao idoso que a partir dos 65 anos ele tem direito ao transporte gratuito, certo? Mas muitos perguntam por que não a partir dos 60, né? Então fica a cargo da lei municipal determinar isso, certo? Que de repente o idoso ele poderá ter esse direito. Em alguns municípios, em algumas capitais já tem esse direito, né? Mas aqui em Maceió é a partir dos 65 anos de idade. Dona Maria de Lourdes sofre de hipertensão. Ela aproveitou o balcão de direitos do evento para tirar as dúvidas sobre o recebimento dos seus medicamentos. O medicamento é gratuito para quem tem pressão alta. A Constituição Federal garante, certo? Que as pessoas que têm um problema de saúde e precisam de medicação, de uso continuado, como a diabetes, a hipertensão, certo? Esse remédio é garantido. É só as pessoas recorrerem no caso à Defensoria Pública procurar consultar um advogado para entrar com a ação, caso não seja dado, mas que o SUS garante e a Constituição está aí para garantir esse direito ao idoso. Obrigado.